Você se aproximou com esse brilho no olhar E logo senti algo diferente Sua boca de avelã com formato de maçã Me deu vontade de morder Você é a coisa mais linda Você é obra-prima que Picasso não pintou Você é o retrato perfeito e abstrato Criado por nosso Senhor Se quiser chorar, chore Se quiser gritar, grite Mas nunca perco seu sorriso Você é a luz do paraíso, meu amor Você se aproximou com esse brilho no olhar E logo senti algo diferente Sua boca de avelã com formato de maçã Me deu vontade de morder Você é a coisa mais linda Você é obra-prima que Picasso não pintou Você é o retrato perfeito e abstrato Criado por nosso Senhor Se quiser chorar, chore Se quiser gritar, grite Mas nunca perco seu sorriso Você é a luz do paraíso, você é a luz do paraíso, meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se quiser chorar, chore E se quiser gritar Mas nunca perco seu sorriso Você é a luz do paraíso E se quiser chorar E se quiser gritar Mas nunca perco seu sorriso Você é a luz do paraíso Meu amor